Oi, oi pessoal, Raquel Educação Canina, tô aqui pra responder mais uma pergunta que vocês mandaram bem legal aí através da enquete que eu lancei no Instagram e no Facebook, dessa vez eu vou responder a pergunta do Apolo Apolo adestramente mandou pelo Instagram, pergunta foi Cães que cavam buracos no quintal, qual a técnica você tem utilizado pra corrigir esse comportamento? Partindo do ponto que ele faz isso à noite, tem uma atividade moderada durante o dia e não faz isso pra se refrescar querido, obrigadíssimo pela sua pergunta, ela é excelente, inclusive é um assunto que eu falo bastante cai justamente de novo numa questão de liberdade não supervisionada eu sei que algumas pessoas que moram em casa, tem uma área grande, uma área razoável do lado de fora e preferem ter o cachorro do lado de fora à noite e esse é o típico cenário que acontece muitas vezes, e aí as pessoas perguntam nossa, mas eu caminho com o cachorro, ele tem uma carga de atividade legal, a rotina dele é bacana por que ele faz isso à noite? Ele faz porque ele pode, essa é a resposta bem simples ele faz porque, na verdade, você proporcionou pra ele todo um espaço de interação enquanto você não tá lá a realidade é a seguinte, a maioria dos cães tem muito mais disposição e habilidade física do que a gente pode proporcionar, do que a gente pode suportar, na verdade a disponibilidade física deles é gigante, dependendo da raça é bem grande mesmo e a carga de atividade física que nós humanos proporcionamos é uma carga moderada e às vezes pequena, dependendo de cada cachorro e eu não tô dizendo que você tá fazendo nada errado, tá? É normal a vida da gente é assim mesmo normalmente o cachorro urbano faz uma média de duas horas no máximo três horas e meia de atividade por dia considerando que o dia tem 24 horas, você tá falando de mais de 20 horas, 22 horas entre 21 e 22 horas, onde o cachorro tá ocioso então qual que é o lance aí? porque que eu falo bastante do conceito de controle de impulso, respeito de espaço exercícios de tolerância, exercícios do place, caixa de transporte por quê? porque você precisa trabalhar a mente desse cachorro pra ele desligar eu falo isso bastante, principalmente quando as pessoas gostam de sugerir tipos de coisas diferentes que você pode colocar no ambiente dar mais coisas pro cachorro fazer eu discordo, meu approach é simples divida o seu dia de uma forma bacana pro seu cachorro proporcione pra ele o máximo que você puder dentro da habilidade e da disposição que ele tem à noite seu cachorro tem que dormir e seu cachorro só vai dormir se ele tiver num espaço que proporcione a ele sossego pra dormir se o seu cachorro é de porte médio até relativamente grande dependendo do tamanho pequeno, médio ou grande, tá? a menos que o seu cachorro seja muito grande, se a gente esteja falando de um cachorro de mais de 50 quilos mas, menos do que isso, põe o seu cachorro numa caixa de transporte à noite pra ele dormir dentro de casa você não vai correr risco nenhum, seu cachorro vai deitar e dormir a noite inteira você acorda de manhã cedo, leva ele lá fora pra usar o banheiro, já faz uma caminhada legal e acabou é gerenciamento? é, mas é assim que funciona a verdade é você de noite vai dormir você não tá lá fora, você não tem como gerenciar esse problema e lá fora tem vários estímulos pro cachorro principalmente cães e a área externa tem barulhos à noite, tem coisas que acontecem à noite às vezes o seu cachorro se autoestimula à noite isso acontece muito quando você deixa, quando o cachorro tem o ambiente, é rico demais, tá? esse é o famoso inverso de toda conversa de enriquecimento ambiental que as pessoas têm por aí eu gosto de saber que meus cachorros, quando eu tô dormindo, ou quando eu não tô em casa ou quando eu não posso interagir com eles eu quero que meus cachorros estejam calmos e tranquilos e um bom condicionamento com a caixa de transporte com certeza vai eliminar todo esse problema que você tem, tá? se o seu cachorro for enorme, 50 quilos, 55 quilos construa um canil legal de avenaria e deixe o seu cachorro lá dentro reduza o espaço esse é uma coisa simples e objetiva quanto menos espaço pra se machucar, pra ter comportamento destrutivo, melhor lembre, à noite o seu cachorro só precisa fazer uma coisa que é dormir ponto final, só isso, tá? de forma geral, todos os cachorros precisam aprender a desligar eu não sei o que é que você faz dentro da rotina com esse cachorro ao longo do dia no sentido de desligar seria massa, ótimo, excelente que você faça bastante atividade física, treino, interação mas em que momento esse cachorro pratica desligar? na sua presença e na sua ausência então na sua presença é o exercício do place na sua ausência é a caixa de transporte ou o espaço menor onde ele deve ficar por que eu falo tanto da caixa de transporte? eu prefiro ela a qualquer outra alternativa porque a caixa de transporte você põe dentro da sua casa você coloca uma caminha, alguma coisinha dentro o seu cachorro deita e relaxa nada vai acontecer com ele ali versus a cozinha, a lavanderia, a área externa todos esses lugares tem alguma coisa que o seu cachorro pode fazer seja morder a tomada, morder o rodapé, cavar buraco, planta, não importa lá dentro, lá fora, nessas áreas todas sempre vai ter uma opção a caixa de transporte não tem nenhuma a não ser relaxar claro que isso é um exercício de condicionamento claro que você não pode fazer isso só na caixa de transporte claro que você tem que trabalhar isso com o seu cachorro em várias outras situações do dia a dia mas, em resumo, eu acho que pra todo mundo que tem a área externa ótimo que você tenha uma área externa use a área externa a seu favor use a área externa pra treinar o seu cachorro use a área externa pra quando você quer brincar com o seu cachorro use a área externa pra trabalhar a tolerância se o seu cachorro nunca trabalhou tolerância lá fora como que ele vai saber fazer isso sozinho lá fora? então, em resumo, é por aí eu falo bastante sobre restrição falo bastante sobre o uso da caixa de transporte liberdade não supervisionada todos esses pontos são importantes pra você evitar problemas como o seu então, se você quiser me dar eventualmente mais detalhes sobre o caso sobre esse cachorro em si fica à vontade pra deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer ouvir de você e de todos vocês, tá bom? beijo enorme a gente se vê em breve no próximo vídeo a gente se vê em breve no próximo vídeo